Queria fazer uma música pra você que tem Dizer tudo que sinto com vazio seria sem você Mas como se a falta é minha maior inspiração Se ter não é motivo pra desespero Queria cantar suas curvas a vontade de descobrir seu segredo Os sonhos, os desejos, desconforto só ao amanhecer Mas como se ter parece não ter querer nem ter pra crer Se algo que se tem não é passível de desejo Queria cantar num ritmo agitado que lembrasse o seu gingado O bater de um pobre coração que vive desesperado Mas como se me sinto inteiro, confortado Se és meu acalante, ao som do seu suspiro eu me embargo Não há nada aqui Que eu queira ou que eu procure Em mim ou em ti Nada destoa E não me ouvi na briga Viva com quem eu tenho E sendo assim eu volto todo dia Para casa Para as minhas posses Para as minhas posses Para os meus guardados Para os momentos colecionados Para as nossas brigas Para o seu excesso de cuidado Para o seu domínio Para o seu ciúme Para o meu reino desgovernado Não há nada aqui Que eu queira ou que eu procure Em mim ou em ti Nada destoa E não me obriga a vida Viva com quem eu tenho Colegida Doivado Doivado Que do Também Também O O Procurso Marел Queria fazer uma música pra você que tem Dizer tudo que sinto e quão vazio seria sem você Mas como se a falta é minha maior inspiração Se ter não é motivo pra desespero Queria cantar suas curvas a vontade de descobrir o seu segredo Os sonhos, os desejos, o desconforto só ao amanhecer Mas como se ter parece não ter querer nem ver pra crer Se algo que se tem não é passível de desejo Queria cantar num ritmo agitado que lembrasse o seu gingado O bater de um pobre coração que vive desesperado Mas como se me sinto inteiro confortado Se és meu acalante ao som do seu suspiro em seu colo me embalo Não há nada aqui Eu quero que eu procure em mim Nada distoar e não me ouvir da vida Eu quero que eu procure em mim E sendo assim eu volto todo dia para casa Para as minhas posses Para as minhas posses, para os meus guardados Eu quero que eu procure em mim Nada distoar e não me ouvir da vida Nada distoar e não me obriga a viver Em mim ou em ti Nada distoar e não me ouvir da vida E não me obriga a viver com quem eu tenho Nada distoar e não me ouvir da vida Para as minhas posses, para as minhas posses Nada distoar e não me ouvir da vida